Continuando aqui nossas celebrações do Dia Internacional do Riso, a gente conversa agora com Gláucia Karen de Souza, ela é professora de enfermagem e falaremos sobre o auxílio do riso na recuperação de pacientes. Uma boa tarde, Gláucia, tudo bem? Gláucia, eu não estou conseguindo te ouvir porque provavelmente o seu microfone está mutado. Vamos ver se agora a gente consegue. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo certo, muito obrigada por conversar aqui com a gente nesse Dia Internacional do Riso. Rir realmente auxilia na recuperação dos pacientes, então? É isso mesmo, as risadas podem contribuir na melhora dos pacientes. E de que forma o riso faz bem para a nossa saúde? O riso, quando nós sorrimos, é liberado alguns hormônios e acontecem algumas reações químicas que podem contribuir para a melhora desse paciente, causando assim uma sensação de alívio, de diminuição do estresse, do bem-estar. Então é comprovado que rir pode auxiliar na recuperação desses pacientes? É isso mesmo, já existem diversos estudos científicos que comprovam que a risada pode realmente contribuir na melhora, não só na melhora desse paciente, mas também contribuir para que os níveis de todo esse estresse, toda situação de estresse que está ocasionando naquela situação de hospitalização, pode vir a prejudicar esse paciente. E quanto a outras terapias, como a visita de animais nos hospitais, ou a visita de grupos de palhaços, a gente teve hoje aqui uma entrevista mais cedo, com um grupo de palhaços, eles visitam na verdade idosos em casas de longa permanência, mas a gente sabe que tem também grupos assim que vão nos hospitais, visitam os pacientes, isso reforça essa ideia do riso no tratamento, né? Exatamente, nós temos hoje, também assim na enfermagem, os enfermeiros que trabalham justamente como palhaços da alegria também, né? Indo até os hospitais, até as pediatrias, em todos os setores, para contribuir aí com um pouquinho de risada para esses tipos de pacientes. E vocês costumam focar, dar algum tratamento a esses profissionais, né? Algum treinamento a eles, para que seja feita esse tipo de utilização do riso no dia a dia ali do hospital? Geralmente a gente trabalha um pouquinho com musicoterapia, as risadas em si, né? Deixando o ambiente mais descontraído, para que tudo fique mais leve, saindo um pouquinho daquele ambiente pesado, que é a hospitalização, né? Com certeza, é uma situação bem delicada, mas muitas vezes o riso acaba ajudando aí. Cláudia Karen de Souza, professora de enfermagem, muito obrigada por essa conversa aqui no Dia Internacional do Riso, que seja um dia de muitas risadas para você. Obrigada para vocês também. Até mais. Tchau, tchau.